E aí pessoalzinho, tô atualizando aqui vocês antes da live, quais foram os meus cavalos que sobraram da última live E eu tenho três potrinhos aqui pra ver como nasceram, eu tava fazendo muito brie de ontem e só nasce macho, eu não aguento mais Então vou tentar aqui ver, eu só tenho um coisinho e não dá pra adicionar mais, eu tô realmente lotada de cavalo Então eu vou mostrar aqui quais os três potrinhos que nasceram, tá desde madrugada aqui, só no forninho Esperando pra ver, e esse aqui acho que é o cavalo mais bonito que eu já tive até agora no jogo Bicho lindo, bicho lindo, lindio mesmo Bom, vamos lá ver se tem algum bichinho que vai valer a pena aqui Tá, eu tô aqui no primeiro, então vamos ver a Princess Snow o que ela tem pra nós Bonito, gostei É macho Por quê, velho? Por quê? Por quê? Não Que perfume? Flicker Friday, ok Mano Não Por quê não nasceu fêmea, velho? Ok, vamos ver Então tem uma Mystery Cupcake Que eu acho que eu não cheguei até ela em live, então ela é nova aqui pra vocês Vamos ver, nem lembro quem é o pai da criança E nasceu marrom Por quê? Por que que tá faltando tinta na impressora? Quando nasce do jeito que eu quero, oito e fêmea Nasce assim Eu não quero assim Vou deixar aqui só pra Witches em Ok, não faz sentido nenhum nome, mas tudo bem Não, não, não Então vamos ver a Riot Magic A minha última esperança Por favor, fêmea Grade 8 Please Aleluia Deu certo Amém Finalmente Uma fêmea Aleluia Apulhulhu Deixa eu ver o nome dela Girafa Uma girafa Skank não Skank não Não sei Blueberry Não Department Fortune Depois eu tenho que mudar o Fortune Porque ela não é da linhagem do Fortune Eu acho Muito fofes os bichinhos Muito fofes os bichinhos Eu vou mandar os bichinhos aqui embora Vou colocar mais dois bichinhos aqui E a Husky tá morrendo Pra variar E eu volto já Pra mostrar mais alguns bichinhos pra vocês Bom galera, já passou um tempo aqui Já tá Até dá pra acelerar Eu ganhei uma graninha extra aqui Pra poder acelerar os outros Então vamos ver O que que nasceu aqui Não é feio Não é o que eu tava procurando Fêmea Fêmea Grade 8 Isso é bom Isso é bom Mas não é o que eu tava procurando Vou deixar aqui Porque eu quero ver tudo Aqui Tá bom Bonitinho Então as Dapples Não é uma cor assim Uau Que eu quero Mas eu achei diferentinha Vamos ver o resto aqui Agora Bora moça Não liga isso Pros cachorro tão batendo Oh Esse aqui eu também gostei Olha que bonitão E é uma fêmea Aí sim Gostei Essa achei bonitinha Giggle Giggle Dash Pra ficar igual a mamãe E achei que ficou bonito Achei que ficou bonitinha Ok E essa daqui Que é uma das que eu preciso Que nasça Grade 8 Porque ela é 7 Então eu não sei Vamos ver Que venha um bicho lindo Não Vem sempre essa cor Quando vai dar ruim Vem sempre essa cor Mas veio fêmea Grade 8 Ela eu vou subir aqui E ver se eu vou querer ficar com ela Ou não Platinum Platinum Não sei Vou colocar o Snow Porque a mãe é Snow Se eu não me engano É a Snow a mãe É Não fica Não fica Fica esquisito A única coisa que eu gosto É dessa manchinha aqui no rabo E a manchinha rosa no focinho Mas não é o que eu tô procurando Não é o que eu tô procurando Aqui ó Não sei velho Mas nasceu 8 Que não Né Então Bom Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo galera Temos esses dois putrinhos aqui Pra ver como que vai ficar Só que eu preciso liberar espaço lá E eu não sei se é o quem Eu vou mandar embora ou não Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like E até a live Fui Não sei se é o que eu tô procurando